Velenosa, como uma víbora Impiedosa, com sede de matar Com meu veneno, posso te paralisar E nesse jogo, vamos ver quem vai ganhar Calculista, eu calculo tudo De mansinho, chego sem fazer barulho Paralisei, não tem pra onde tu correr Em uma bocanhada, engolo você Não tenha medo, e nem tente fugir Que meu veneno, vai te consumir Já dei o bote, tô pronta pra atacar Sangue que ferve, que me deixa atiçada Posso parecer inofensivo Com você eu não faria isso Eu me dei por inteiro e você me destruiu Olha o que você me causou Na minha vida só me torcedou Agora vai pagar pelo monstro que tu criou Vibora Velenosa, como uma víbora Impiedosa, com sede de matar Com meu veneno, posso te paralisar E nesse jogo, vamos ver quem vai ganhar Se viciou, provou, gostou Tá querendo um pouquinho, algo que te cause dor Vou rastejando pra te hipnotizar Com meu veneno, que te faz delirar Posso parecer inofensivo Com você eu não faria isso Eu me dei por inteiro e você me destruiu Olha o que você me causou Na minha vida só me torcedou Agora vai pagar pelo monstro que tu criou Vibora Velenosa, como uma víbora Impiedosa, com sede de matar Com meu veneno, posso te paralisar E nesse jogo, vamos ver quem vai ganhar Vi por aí Vibora Tchau.